O que é que nós fizemos o resultado? O que é que nós conseguimos sempre reagir ao golo do Passar, que também foi uma situação importante neste jogo e depois, com muita inteligência da nossa parte, soubemos gerir os timings do jogo e conquistámos estes três pontos. Portanto, foram muito difíceis de os ser conquistados, mas aquela lição do Braga ajudou-nos bastante para encarar este tipo de jogos. Como eu tinha dito na semana passada, quando estamos a fazer a televisão deste jogo, quando eu disse que o jogo iria ser difícil, é por isso mesmo, portanto, é uma equipa que defende muito bem, porque jogam, não é a classificação deles, portanto, eles deveriam estar muito mais à frente, mas é uma equipa que está, portanto, da linha de baixo, com menos golos sofridos. Geralmente, os resultados que eles têm feito, quando perdem, é sempre por um, um golo, dois golos, tudo isto eram contra elas que nós tínhamos que ter. Trabalhámos durante esta semana, fincadamente, esse tipo de situações, tentar sempre que o ataque, quando fôssemos à baliza, ou quando tivéssemos hipótese ir à baliza, ter posse de bola, porque se nós tivermos posse de bola, sermos bola ou adversária numa arca, e, mais uma vez, eu vou repetir, o passo de arcos, pouco joga esta classificação, não pode ser adentro. Sim, é um campeonato muito competitivo, mas o nosso objetivo continua a ser o mesmo, postarmos quatro pontos do Benfica, o nosso objetivo continua a ser o mesmo, que é garantir a manutenção o mais rapidamente possível. E, a partir daí, depois, logo se verá. Mas, é competitivo no em cima, é competitivo cá em baixo, portanto, todos estão a esgrimir com as armas que têm, sabíamos, antemano, e quando iniciámos o campeonato, dissemos isso mesmo, que iria ser um campeonato muito competitivo, mas estamos a fazer o nosso trabalho, estamos a conquistar os pontos que nos fazem muita falta, portanto, agora temos que pensar, e é isso que eu tenho incutido no grupo, é jogo a jogo, e tentar conquistar já um próximo jogo, os três pontos em física. Vai ser um jogo difícil, é um jogo praticamente como este, portanto, é que nós temos que ter muitas cautelas em termos ofensivos, que é para não errarmos, e não dar aso a que a equipa do Física consiga também, nas suas transações ofensivas, superioridade numérica e beliscar a nossa beleza. Portanto, vamos trabalhar bem, durante esta semana, para no próximo sábado conquistarmos novamente os três pontos, que é isso que pretendemos. Agora, não podemos fazer comparações, que o Física perdeu 4-1 em Turkel, era onde nós ganhámos, mas nós também, o Braga, quando veio cá jogar, não tinha ganho um jogo, e veio cá conquistar os três pontos. Muito mais, Manoel, é verdade. Nós já sabíamos que esse era um jogo bastante difícil, porque, por tradição, aqui, jogar em Viana é muito complicado. Viana está a fazer um excelente campeonato, e nós sabíamos que tínhamos de estar muito bem para conseguir pontuar, porque um ponto para nós, neste momento, nesta fase, era fundamental também. Por um ou por outro motivo, o que tem acontecido nas últimas jornadas é precisamente o que aconteceu hoje, nós fizemos um bom jogo, acho que mesmo na primeira parte, se calhar se o resultado, apesar da nossa guarda receita, está bem, nós defensivamente tivemos muito bem também, mas se tivesse uma igualdade, penso, não era escândalo nenhum, acho que, inclusive, eu não sei se uma gola não entra na primeira parte, antes até de fazermos o primeiro golo. E na segunda parte, obviamente, tentamos, dentro dos riscos que nós poderíamos cometer, arriscar um pouco mais para chegar à igualdade, não o fizemos, tivemos muito próximo de o fazer, em vários lances, não conseguimos, o Juventude de Viana, e estava aqui também a ouvir o meu colega, é verdade que conseguiu, nos momentos decisivos, também marcar, penso que no 2-1, quando nós tínhamos possibilidade de fazer o 2-2, sofremos o 3-1 em contra-ataque, e naquela altura, penso que o jogo estava controlado pela equipa, fizemos o 3-2, e a verdade é que na jogada seguinte, o Viana, tal como tinha acontecido na primeira parte, tem uma situação que acaba por dar o 4-2, e é nestas questões que nós temos que corrigir, embora penso que o árbitro também, não estou falando nisso, mas houve ali algumas situações que poderia ter também atuado de forma diferente, mas a verdade é que nós também não podemos falar, e houve um momento em que, a partir de determinado momento, nós não conseguimos jogar 4-4, é contra-4, portanto, houve várias situações em que ficamos reduzidos, e que nos impossibilitou de lutar, se calhar, nos minutos finais, de outra forma, e termos lutado até ao final pelo outro lado. De qualquer forma, acho que fizemos um bom jogo, esperando na próxima semana, definitivamente, ganharmos e começarmos a engariar os pontos que nós achamos também que nos têm fugido por uma ou por outra situação, mas que temos equipa para conseguir. É verdade que não, embora nós soubéssemos que seriam jogadores importantes da época passada, de qualquer forma, por aquilo que até tínhamos feito na pré-época, e a forma como iniciamos o campeonato, não se previa a situação que está a ocorrer neste momento, mas o volumar de derrotas acabou por destirar algum fogo, alguma confiança, e permitiu que os adversários aproveitassem alguns momentos de desconcentração, que têm acontecido principalmente em casa, onde também a equipa não conseguiu ainda ganhar, e acho que aí é que tem pesado bastante, portanto, porque se nós tivéssemos ganho os jogos que tivemos para ganhar em casa, seria completamente diferente, e encarávamos com certeza os jogos fora também de forma diferente. Não tem acontecido, é verdade que estamos no final da primeira volta e temos muito poucos pontos, por aquilo que gostaríamos, mas temos que poder lutar, ainda há bastante campeonato, acho que fizemos novamente, mostramos novamente aqui hoje, que temos uma equipa para lutar com qualquer adversário, e, portanto, é nisso que nós nos temos que agarrar, pelo menos em termos exibicionais, que podemos ainda alcançar o nosso objetivo, que passa inevitavelmente neste momento pela manutenção, e que vai ser já uma tarefa complicada, mas acreditamos que podemos conseguir alcançar esse feito.